Neutralizado um dos principais facilitadores da invasão terrorista à Vila de Palma. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. As FADMs capturaram no centro da Vila de Palma um jovem que teve papel-chave na facilitação dos insurgentes para a invasão à sede distrital de Palma durante o inesquecível ataque no dia 24 de março de 2021. Trata-se de Mansur Ahmad Saeed, de 37 anos de idade. É referenciado por populares e militares como um dos coordenadores dos ataques mortíferos de março do ano passado e o principal responsável pelo recrutamento de jovens nas mesquitas do distrito de Palma, província de Cabo Delgado. Mansur, capturado em meado do mês passado, fevereiro de 2022, na Vila de Palma, diz que estava na sede distrital para obter informações sobre os movimentos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e Forças de Defesa de Ruanda posicionadas e a dinâmica da vida da população na região que voltou a ser habitada. Mansur confessa que mantinha contacto frequente com outro insurgente de nome Koko, muito conhecido em Palma e agora está refugiado nas matas do distrito. A GFADM afirma que Mansur foi capturado quando se fazia passar de um dos integrantes do grupo da população que voltou ao centro da Vila de Palma, numa altura em que a GFADM e as tropas ruandesas intensificavam ofensiva militar para aniquilar e desmantelar as bases dos terroristas no posto administrativo de Pundanhar e na aldeia Ñica do Ravuma. 72 mil pessoas já regressaram a casa no distrito de Palma, segundo uma fonte do governo distrital de Palma. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. A GFADM e a GFADM e a GFADM e a GFADM e a GFADM. A GFADM e a GFADM e a GFADM.